É absurdo hoje aparecer o Jacob Sibim a querer usar o nome do malogrado presidente Afonso da Cama, alegadamente porque a mãe dele é da família do presidente Afonso da Cama. Eu penso que essa familiaridade não começou depois de maio de 2018, depois da morte do presidente Afonso da Cama, para ele começar a conhecer que a mãe dele é familiar do presidente Afonso da Cama. Ele tem uma idade concreta que lhe permitiu ir à tropa, até ficou guardião dos porcos do irmão Diniz lá em Munhava. Tais porcos depois desapareceram com ele e os lucros desses porcos é que deram riqueza a ele. Eu estive na beira, na Munhava, a mostrar, a meter o local onde as porcílicas estavam e a responsabilidade do sumiço dos porcos é dele. Portanto, Jacob Sibim tem de ser visto como ele é, como charlatã, aldrabã e tudo aquilo que ele merece.